Mas hoje eu tô com mais um vídeo pro canal E nesse vídeo aqui é o quinto vlog Eu acho que é o quinto vlog mesmo Eu vou mostrar aqui minha slime que eu fiz com minha prima Se a qualidade do vídeo estiver ruim É porque tá sem... É porque tá sem o... A... A iluminação aqui, entendeu? Então vamos lá Eu vou mostrar aqui minha slime que eu fiz com ela A dela não deu certo, mas eu vou Dividir com ela Então, ela tá grudando um pouco, mas é assim mesmo Mas Ian, como é que tu vai mostrar Uma slime que tá grudando teu dedo Que é pequena Como é que tu vai fazer isso, menino burro? Se você esperar, tá que dá Então galera, desculpa aí Por aquela mulher chata ali, mas é assim mesmo Então, eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui, né A minha slime Eu vou chamar a participação de minha prima aqui Ai meus amores Então vamos lá mostrar minha slime Então galera, eu posicionei a câmera aqui Pra vocês verem melhor Ela tá aqui dentro Deixa eu tirar isso aqui Que vai ser rápido Porque isso tá atrapalhando um pouco Pronto galera Tirei aqui Tá livre Tá, acabou Então galera, tá aqui dentro Eu botei glitter Eu e minha prima Azul É, glitter é azul Diferente E tá aqui dentro Ela tá grudando um pouco Assim desaparece na câmera É É, tá mexida Mas é assim mesmo É, ele tá grudando Ela tá grudando um pouco no dedo Mas é assim mesmo Como menino? Tu vai fazer um peixinho mais slime Que ainda tá grudando Calma, calma Então galera, vamos lá Já tá com dois minutos de vídeo Desculpa pela menina chata novamente É, já tá grudando o vídeo Mas tá Dois minutos de vídeo Mas assim mesmo É, a slime tá aqui Quem quiser que eu sorteie ela pra vocês aí Não Nossa, eu vou sortear o a slime Não Tu tem o Instagram pelo menos? Tem Ah, tá E siga o ele então Só que ele não vai falar o nome É, porque Sim, então vamos lá galera Se inscreva no canal Tem slime dentro É Se inscreva no canal aí Caso vocês queiram aprender a fazer um slime Eu vou deixar no canal de minha prima aqui Na descrição do vídeo Se inscreve Deixa o like Porque eu quero Desinscrito, meus amores E até o próximo vídeo Falou E